Sejam muito bem-vindos ao Feminíssima Casa e Lazer de hoje. E nós estamos abrindo o programa, claro, aqui no Elementos Decor. E hoje com sugestão de presentes. É uma época de presente, não é? Estamos entrando em dezembro, poucos dias para o Natal, né, cara? Então a gente resolveu... Hoje fazer uma seleção, uma sugestão. Preparamos uma mesa fila para vocês aqui. Com sugestões assim, ó. Gente, que é difícil a pessoa não gostar. Aqui não erra no presente, né? Na verdade, assim, ó, para vários perfis de pessoas, né? Com certeza. Pode dar uma coisa mais direcionada para casa, uma coisa mais pessoal, uma coisa mais em escritório. Então, assim, a gente está com uma diversidade de produtos bem grande. E aqui tem produtos a partir de R$70,00. Os preços estão bem convidativos. Não, tu dá um presente que tu tem certeza que a pessoa vai gostar, que vai agradar, não é? Porque eu acho importante quando tu vai dar um presente, tu pensar naquela pessoa que tu vai presentear. Claro, claro. Não é? Não tem que ter um presente. É um presente. É um pra rodo. Não, sem dúvida. Então, assim, a gente tem bastante cuidado em selecionar os produtos aqui na Elementos. E pensando em realmente, assim, dar um presente diferenciado, a gente seleciona alguns produtos e com preços muito bons, cara. Então, assim, a gente tem desde a linha, por exemplo, assim, aqui é mais um presente casa, né? Então, a gente está com alguns porta-guardanapos. Olha que lindo, gente. Então, é. Esses aqui de prata. Aqueles de Madri Pérola também. Os de Madri Pérola são lindos. Para quem gosta do dourado, dourado. Imagina, um conjunto desses é R$77,00. Imagina. É um presente lindo que faz toda a diferença numa mesa. R$77,00. R$77,00. Não, olhem que bacana, gente. Que presente. Depois de uma embalagem da Elementos, enfim. Não, da Elementos não tem um. Então, assim, é para montar uma mesa. Você tem a linha de castiçais. Lindos. Lindos, de cristal. E a gente tem vários outros tipos de castiçais. Isso aqui eu acho lindo. Para botar assim. Sim, as cacatuas. É que dá aquela coisa bem tropical, não é? E bem no verão, assim. E olha o abacaxi, que massa. É um chave, assim, para decorar a casa da praia. Essa parte de cacatuas, esse abacaxi. Realmente muito bacana. Essa linha é mais escritório. Então, eu acho que um pouco mais masculino. Sim, às vezes você não sabe o que vai dar de presente para um homem, né? Exatamente. Presente para homem não é muito fácil, né? Eu, pelo menos, não acho. Mas, enfim, esse aqui é uma peça que eu acho muito interessante. Além de útil, ela é linda para decorar um escritório. Olha esse cachorro. Esse cachorro, gente. Para colocar em cima de livro. Exatamente. Ele pode ser um aparador de livro, um apoio. Eu puxei esse aqui para o lado masculino, porque eu achei interessante. Acho que é uma peça bem divertida, não é? Bacana. E assim, ó, tem vários usos, né? Sim, tu chega lá no relógio, no celular. Exatamente. Chave, alguma coisa assim. Achei linda essa mão. E tem esse globo aqui também, que é uma graça. Então, assim, essa linha é bem... As pinhas para colocar no nicho. Ficam bárbaras. Bárbaras, não é? Esse aqui também pode ser masculino e feminino. Sim, que são as taças. Olha isso, essas taças, gente. A gente recebeu um conjunto desses. Com bom champanhe. É, não. É um presente. É um presente tanto, né? E a linha de flores, que eu acho que, assim, a gente realmente sempre tem que comentar essa parte. Mas essa é uma exclusividade de vocês? É uma exclusividade. São os box. Então, assim, esse é um presente que realmente, assim, a gente tem uma procura grande. Porque é algo que, assim, marca muito. Acho que flor, quem não gosta de receber flor? Todo mundo. Todo mundo. Então, a gente tem os box e tem a linha de mini box, que é só fazer um pouco mais delicadas. Tem a parte de porta-retratos, né? Então, ali a gente... Ali a gente separou quatro, né? Cabe desde o porta-retratos clássico. Então, a gente tem aqui a decoração desde o clássico, a bem contemporânea. Então, a linha prata é bem contemporânea. E que tem aqueles outros com dorado. E o porta-retrato nunca tem erro, não é? Porque o porta-retrato, ele é aquela coisa, assim, ó, que conta um pouco da tua história dentro da casa. Quem não gosta de ter as fotos da família espalhadas pela casa? Mas, com certeza. E eu acho que dá aquela... Ele dá um alma pra dentro de casa, porque ele mostra que aquela casa tem dono. Tem dono, não é? É, muito bacana. Então, acho que é um presente que a gente nunca erra, não é? Nunca erra. E por último, a gente separou aquela caixinha ali de passarinho, que é um amor. Sim, que essa aí pode estar em qualquer lugar da casa. Pode estar desde o quarto, né? É muito deitado, Ivar. Na sala. Com certeza. Não é? Então, é só uma amostrinha do que a gente tem. E, realmente, assim, a gente tá com uma dela bem grande de produtos. Vale a pena dar uma passadinha e escolher um presente da Elementos. Não quer errar no presente. Com certeza, com qualquer um desses aqui, ó, a gente agrada em cheio, não é? A Elementos fica aqui na Arturo Rocha, número 772. Quase esquina com a Pedro Ivo. E, a partir de agora, você vai assistir com a Gelli Bandou. Não, pega aí.